Música 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 Cadê o RD em falar nisso? Oxe esse capacete aqui Pode tocar no áudio aqui mas pode ficar de boa Então vambora 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 mano Só porque você finalizou a live você acha que você não vai participar não? A gente não caiu no mesmo time porque a gente ficou se matando ali No outro Parece que você sabe dos marcetes mesmo né Do GTA não sabe? Porque eles não jogam pro mesmo time certeza Por isso É não o NRN Só vamo! Só vamo então! Que que é? Mario versus RPG? Mario? Como assim? Mario? De trás do armário? RPG nada isso aqui é o O teleguiado mano É teleguiado? Mas tem RPG também Cara eu tô de pistola Não eu quero que vocês se laçam Já começou aqui galera Tá vindo por trás também Vocês tão me escutando então? Olha as costas aí galera Ixi não chega o carro Claro que chega Cuidado 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 Ele derruba os containers Tem que bater no container Já era Ah é blindado o carro verdade Sim pô! Esse carro aguenta 3 tiros Ai ai! É 3 e 2 4 pra thumb Boa RD boa Era pra acertar valeu mesmo Então agora eu posso te matar né? NÃO! NÃO! Que isso baixou o coelho Já era Isso já era mano Não é por nada não Caraca ele salpou Você falou já era Aí eu olhei pra trás Nossa velho Nossa velho Os caras todos Ô! Os caras da rua Que isso mano? Ah eu caí sozinho Foi sozinho não pô Foi? Tava andando ali viajando Cai mano Deixa eu te contar hein É agora É agora hein É agora que a gente vai tomar no nariz É ruim mano Nós vomitar agora nos carros aqui Então ela vai tomar no nariz Pô aqui Não é você não é do meu time não Não Tem quantas rodadas Ixi mano tem que ver certinho Porra Tô igual um fusão falando aqui Tô mutando Vai Quem manda? Ah um já foi O ED Aê Duque Vambora Duque Ai Nossa Ah Nossa Cometeu suicídio Tá falando ela Como assim o Duque cometeu suicídio Que eu derrubei Trocar de carro aqui já Porque você já sabe né Melhor você me atropelar aí Porra eu derrubei o Duque mano Cometeu suicídio é meu homem E eu bati nele no alto ainda É Que era eu Alice De qualquer jeito não seria Não seria Suicídio Alice Na teus costas Aí ó E eu to bem aqui apertando 9 Eu cheguei 9 Nossa Nem chegou Aê caputou aí Caputou aí Elos Tô olhando Tô olhando Ó o Alice ali mano Ih Tenta vim Eu to de arrependimento Beleza Aê na teus costas Na teus costas Na teus costas O Alice ta aonde? Caiu? Não Vai vim? Joga em mim aí Olha ele atrás de você aí Otá Vem Rd Ai meu carro parou de andar Ai mano Ele não cai dali não TJ Não cai não Não cai? Não Só tem ele? Não sei A gente amassa ele né mano Se não tem outro jeito tem que pegar ele né velho Ah gente já tirei uma barra Já sei como é que eu vou pegar ele Tomou de cima, Miles Ah não Desculpe É Cadê o Tô ligado Alice? Ai E... E aí Ixi Vem TJ, se bate muito forte ele cai dali Ele cai fi Isso que eu to falando Acha o Tecnofler Ixi, mas daqui a pouco tu vai ficar sem RPG E aí Não Não Aí Cadê o restante? Aí né atrás Cadê o RD? Vai de um lado que eu vou de outro, mano Aí, ó Oxi, Maria Miserável, não caiu, mano Miserável Toma Um Vai acabar o RPG deles Tenta só por cima, RD Tenta só por cima Aí, dois Vamos embora Punte, punte Tu vai morrer Tu vai morrer Tu não pode pensar assim Desse jeito Ah, agora eu sei porque o Alice não caiu Por que? No ragdoll Ah, verdade, verdade Foi mal Eu esqueci de desativar Ai, mano, isso aí é palha, hein, velho No ragdoll aqui Só assim pra ganhar, lixo Mas agora eu vou morrer Eu vou morrer facinho agora Nossa, teve um cara que quase me levou Badeira Nossa Nossa Que que é isso? Ai, ai Que cara que você vai ajudar Eita, porra Eita, porra Eita, porra Mano, cadê? Os caras não morreram, não Não Uai Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Os caras não morreram, não Ei A gente derrubou uns caras ali Mas não morreram, tá ligado? Nossa, como que eu não acertei na lata desse cara? Ah, para Porra, mano Ele me acertou bugadão, velho Ah, isso aí que é fode, hein O louco, meu O louco, bicho Tu é nóis, bicho Tu é eu ou tu é tu é? Mano, mano A gente não pode agora dar esse vacilo, mano E mais é nóis Pro Alisson Não, não dá esse vacilo pro Alisson Não tem só o Alisson com o time deles Você vai ser o primeiro a morrer, porque você já contou pra mim Ah, meu Deus é foda Tá bom Tá bom Ih, ó Eles quase, hein Ixi Maria Eita, Pedro Bira foi pra vala já, hein Acho que é o restante dos caras, velho Estão vindo? Ixi Maria Que doido Isso aqui é aonde? Isso aqui é no Zancudo? É É Ou aí no aeroporto, não sei Cadê o RD e o TJ? Tô indo aí, mano Só tava trocando aqui porque tava bravo Falta só vocês dois? Não sei, mano Acho que não Ixi Sim Só vocês dois Ah, velho Ah, ele tá muito pertinho Agora eu tô pertinho Ah, já é Bora E Orlando Ah, já é E Ah Tambor Um Ah A